Se vocês assistiram o meu terceiro vídeo da viagem para os Estados Unidos, então vocês devem ter visto também a minha foto pedindo autógrafo para o Dikembi Mutombo lá no almoço com as estrelas da NBA em Chicago durante o All-Star Weekend. E depois, pensando, eu cheguei a esta conclusão, que eu precisava fazer um vídeo sobre a vida, sobre a carreira de Dikembi Mutombo, então conheçam Dikembi Mutombo, um polondo mukamba, Janjak wa Mutombo. Esse era o nome dele, acertei de segunda. O pivô de Dikembi Mutombo nasceu em Leopoldville, hoje Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, em 1966. Em 1987, aos 21 anos, ele se mudou para os Estados Unidos para estudar e jogar pela Universidade de Georgetown. Após quatro anos de faculdade, onde foi companheiro da também futura estrela da NBA Alonso Mornem, desculpa a qualidade da foto, foi a única que eu encontrei, Dikembi Mutombo declarou para o draft de 91 da NBA. No draft de 91, com a quarta escolha, o Denver Nuggets escolheu Dikembi Mutombo, a essas alturas já com 25 anos de idade, uma estreia tardia na NBA, justamente porque ele começou a faculdade apenas aos 21, e para o time foi uma aquisição pontual, porque naquele momento o Denver Nuggets tinha a pior defesa da NBA, tanto em pontos sofridos por jogo, quanto no defensive rating. A temporada de estreia de Dikembi Mutombo foi espetacular, 16,6 pontos para o jogo, 12,8 rebotes e 3 tocos para o jogo, jogando pouco mais de 38 minutos e sendo selecionado para o All-Star Game como estreante, algo que acontece pouco, apenas com super estrelas da NBA. A defesa dos Nuggets passou da 27ª, a pior da NBA, para a 13ª no meio do ranking, após apenas uma temporada de Dikembi Mutombo. Vou fazer um apanhado das primeiras 5 temporadas de Dikembi Mutombo na NBA, os 5 anos que ele jogou pelo Denver Nuggets, entre 91 e 96. Nesse período, Mutombo atuou em 391 dos 410 jogos possíveis, todos como titular, e teve médias de 12,9 pontos, 12,3 rebotes e 3,8 tocos por jogo, além do All-Star Game como estreante, ele também disputou os All-Stars de 95 e 96 como jogador dos Nuggets. Mutombo também liderou a NBA em tocos por jogo nas suas últimas 3 temporadas em Denver, foram 4,1, 3,9 e 4,5 tocos por jogo nas três temporadas finais, entre 93 e 96. Nesses 5 anos, o maior destaque fica para a temporada 93-94, a melhor de Mutombo e também do Denver Nuggets como franquia. Eles conseguiram uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, chegando aos playoffs, a primeira série de playoffs da carreira de Dikembi Mutombo. Porém, a expectativa era baixa. Como o oitavo colocado, o Denver Nuggets enfrentaria o primeiro colocado, que era o Seattle Supersonics, do Sean Kane, do Gary Payton, que estava voando e era franco favorito. Para piorar a situação, os Sonics venceram os primeiros dois jogos em casa e abriram 2 a 0 de vantagem na série. Tudo perdido para o Denver Nuggets, certo? Errado. Com duas vitórias em casa nos jogos 3 e 4, o time foi a Seattle para o decisivo jogo 5. E com atuações decisivas de Mutombo, que terminou com 8 pontos, 15 rebotes e 8 tocos, além de Bison dele, outro que tem um vídeo dedicado a ele aqui no canal, que terminou com 17 pontos e 19 rebotes vindo do banco, os Nuggets derrotaram o Sonics na prorrogação por 98 a 94 e se tornaram o primeiro oitavo colocado da história da NBA a derrotarem um primeiro colocado de conferência. Nas semifinais da Conferência Oeste de 94, os Nuggets enfrentaram o Utah Jazz, saíram perdendo por 3 a 0 e empataram em 3 a 3, e quando estavam prestes a bater um outro recorde, o da primeira virada de 3 a 0 para 4 a 3 em uma série de playoffs da NBA, o que não aconteceu até hoje, diga-se de passagem, perderam o jogo 7 em Utah e foram eliminadas. Na temporada seguinte, 94 a 95, o Dikemi Mutombo foi eleito pela primeira vez o jogador defensivo do ano, eles chegaram aos playoffs de 95, mas caíram na primeira rodada e sequer chegaram aos playoffs de 96. Na oficina de 96, terminou o contrato do Mutombo com o Denver Nuggets e alicinou para a temporada 96 a 97 com o Atlanta Hawks. Em Atlanta, os dois primeiros anos de Mutombo foram espetaculares, ele foi All-Star, ele foi eleito mais duas vezes jogador defensivo do ano, e nas duas temporadas o time alcançou 50 vitórias, 56 em 96 a 97 e 50 em 97 e 98. Nos playoffs de 97, os Hawks passaram pelos Pistons na primeira rodada, mas caíram para o então campeão Chicago Bulls nas semifinais do Leste. Nos playoffs de 98, caíram na primeira rodada para o Charlotte Hornets. A temporada 98-99 resultou em mais uma queda nas semifinais do Leste, enquanto na temporada 99-2000 os Hawks sequer chegaram aos playoffs. Mas em contrapartida, o Dikemi Mutombo pela primeira vez liderou a liga em rebotes com 14,1 por jogo. Durante a temporada 2000-2001, na Trade Deadline, Mutombo foi trocado para o time de melhor campanha do Leste, o Philadelphia 76ers, para substituir o pivô lesionado Theo Ratliff e jogar ao lado de Allen Iverson. Naquela que é considerada a melhor temporada da sua carreira, aos 34 anos de idade, Mutombo ganhou pela quarta vez o prêmio de jogador defensivo do ano e levou os Sixers às finais da NBA, quando perderiam para os Lakers por 4x1. Na temporada 2001-2002, mesmo já com 35 anos, o Dikemi Mutombo ainda era um All-Star, foi a oitava vez, sendo sete delas seguidas. Ainda jogava 36 minutos por jogo e tinha média de 11,5 pontos e 10,8 rebotes, porém, os Sixers caíram logo na primeira rodada. E aí, na off-season de 2002, ele foi trocado para o mais novo melhor time do Leste, o New Jersey Nets, de Jason Kidd, de Richard Jefferson e de Kenyon Martin, que tinham acabado de chegar às finais da NBA em 2002. Na sua única temporada dos Nets, Mutombo jogou apenas 24 jogos na temporada regular e 10 nos playoffs. O time chegou às finais mais uma vez, agora contra os Spurs, e perderam mais uma vez. Após ser dispensado pelos Nets, Mutombo jogou a temporada seguinte pelos Knicks, sem muito sucesso. Foi trocado para o Chicago Bulls, por onde nem atuou, antes de ser trocado novamente, agora para o Houston Rockets. Parecia que a carreira de Dikemi Mutombo iria se encerrar melancolicamente no Houston Rockets, mas não. Vindo do banco, como reserva de Yao Ming, ele atuou por mais cinco temporadas no Houston Rockets. No seu último jogo pelo time, ele tinha 42 anos e 300 dias de idade, quase 43 anos. O Dikemi Mutombo é o quinto jogador mais velho a entrar em quadra em uma partida da NBA, acabou de ser ultrapassado pelo Vince Carter. Em Houston, o time chegou aos playoffs quatro vezes, nas cinco temporadas que Mutombo ficou lá. A temporada mais marcante foi a última, nos playoffs de 2009, após uma lesão séria do Yao Ming. O Mutombo, com quase 43 anos, precisou jogar alguns momentos decisivos contra os Blazers na primeira rodada, e foi num desses momentos que ele sofreu a lesão que encerrou sua carreira. Mutombo anunciou sua aposentadoria logo após esse jogo. No total, 18 temporadas na NBA, duas finais disputadas, infelizmente não veio nenhum título para ele, oito All-Star Games, quatro vezes o melhor jogador defensivo do ano, três vezes nos All-NBA Teams, seis vezes no time de defesa, e ele é o segundo jogador com mais tocos na história da NBA, atrás apenas do Hakimola João. Além disso, Mutombo entrou para o Hall da Fama na classe de 2015, e tem o seu número 55 aposentado, tanto pelo Atlanta Hawks, quanto pelo Denver Nuggets. Curiosidade que vale a pena citar. Sabem o finger rag que o Jikemi Mutombo fazia depois de dar um toco no aniversário? Not in my house? Ele foi banido pela NBA em 1999, acreditem ou não. Mas isso não evitou de essa ser a marca registrada de Jikemi Mutombo ao longo de sua vida. Por fim, vale citar o papel de Jikemi Mutombo fora das quadras, principalmente pelo trabalho humanitário que ele faz na África, especialmente no seu país, a República Democrática do Congo, onde ele inclusive construiu um hospital, na capital Kinshasa, que batizou com o nome da sua mãe, Bienba Marie Mutombo. Mutombo também é embaixador da Basketball Africa League, que é uma liga africana de basquete em parceria com a NBA, que vai ter a sua temporada de inauguração agora, em 2020. Ele está ali no canto direito da foto, segurando a camisa do US Monaster da Tunísia. Pretendo fazer em breve um vídeo explicando essa nova liga africana. E esse foi um resumão da carreira de Jikemi Mutombo. O quão bom era Jikemi Mutombo? Muito bom. Infelizmente ele não foi campeão, mas ele teve uma carreira duradoura que consolidou ele como um dos maiores pivôs da história da NBA. A ideia desse vídeo veio, que nem eu falei, lá do meu encontro com ele em Chicago, no domingo do All-Star Game. Então se vocês tiverem sugestões de outros vídeos de carreira de jogador para fazer, digam aí nos comentários. Valeu quem assistiu. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Bull Chocolata. Grande abraço.